O programa ao vivo é bem diferente do gravado, pois ocorre em situações que não dá pra tirar com a edição. E ao redor do mundo já ocorreram muitas coisas sinistras e sem explicação durante transmissões ao vivo, que vai desde momentos que desafiam a lógica e a realidade até momentos sobrenaturais. Roda a vinheta! Em 1987, enquanto os moradores de Chicago acompanhavam o resumo dos últimos jogos de futebol americano, foram surpreendidos por uma tela preta que tirou a imagem do ar e colocou essa daqui em seu lugar. Uma pessoa usando a máscara de Max Redrum, um personagem de uma série da época. A imagem ficou poucos segundos no ar e não é possível ouvir nada além de chiados, deixando todo mundo surpreso, inclusive o âncora, quando a imagem dele foi reestabelecida. Que viagem é essa, velho? Porém, na mesma noite, enquanto outra emissora passava um episódio de Doctor Who, o sinal foi hackeado e a mesma figura apareceu na tela, só que dessa vez é possível ouvir o que ela diz. Ele zoa a um comentarista chamado Chuck, dizendo ser melhor que ele, e depois fica fazendo uns sons esquisitos e dando algumas risadas. Ele diz diversas coisas, inclusive cita o slogan da Coca-Cola enquanto joga uma lata de Pepsi, pois o personagem da máscara que ele está usando era garoto propaganda da Coca. Esse Manolo pra lá de esquisito não falou nada com nada. Disse que fez uma obra-prima para todos os nerds do mundo e por aí vai. Ele ficou mais de um minuto até encerrar a transmissão por conta própria, já que a emissora não conseguiu fazer isso. Até hoje não descobriram nenhuma pista de quem era esse cara e quais as suas intenções. Mesmo estando na frente de câmeras, às vezes o famoso não controla seu corpo e acaba tendo reações inusitadas. Como é teu nome? Opa, é... o meu nome é... É... Como é o nome do amigo aqui? Guilherme, ou Guilherme. Mas às vezes parece que o negócio vai além disso, como nessa coletiva da NBA, onde o dos atletas simplesmente congelou diante de todos os repórteres que estavam presentes. O cara ficou com a boca aberta olhando para baixo por diversos segundos sem nem piscar. Parece que ele é uma imagem de tamanho real que foi colocada ali. Sorte que quem estava respondendo era o seu colega de profissão, mas o que teria causado algo assim bem no meio de uma coletiva? E mano, esse não é um caso isolado. Acredite ou não, isso já aconteceu mais de uma vez e nesse segundo caso, o tiozinho de Terno está em pé no meio de uma galera. Porém, ele fica com o olhar fixo na câmera e se desliga para o restante do mundo, enquanto os apresentadores seguem com o programa ao vivo. Pois é, parece que a Xuxa passou por aí gritando estátua e eles obedeceram como bons baixinhos. Essa é a única explicação para que eles fiquem petrificados desse jeito. Lady Gaga já foi considerada uma das artistas mais irreverentes e diferentes da música, sempre fazendo alguma coisa que surpreendia a imprensa e os fãs. Mas tudo tinha uma intenção e era o estilo da cantora. Porém, nesse vídeo feito em 2013, ela não está fazendo uma performance nem nada do tipo. Só está saindo de um hotel e ainda assim conseguiu chamar muita atenção. A musa estava rodeada de fotógrafos, fãs e repórteres que cobriam tudo ao vivo. Mas saca só como ela está se comportando de um jeito extremamente esquisito, se movendo lentamente como se estivesse em transe ou alguma coisa do tipo. Maluco, o que está acontecendo aqui, velho? Em alguns momentos, os fotógrafos até chamam por ela, pois a artista parece ter dado uma bugada no meio das fotos, fechando o olho e ficando estática no meio da calçada. O normal seria ela entrar no seu carro e ir embora. Porém, inexplicavelmente, ela fica parada como uma estátua por vários segundos. Men, o que teria acontecido? Qual a explicação para a mulher ficar parada assim? Muito sinistro. Durante um link ao vivo, essa repórter começa a dar as notícias quando o cameraman é surpreendido por uma criatura estranha, tipo o pé grande andando no meio da neve. Olha o demônio! Ela seguiu com as informações e não percebeu que tinha uma companhia inusitada dividindo a tela com ela. O tal monstro caminha com uma certa dificuldade de uma maneira esquisita e se aproxima da mulher cada vez mais. Infelizmente, quando ela provavelmente viu a criatura, foi na hora que a câmera já não estava mais filmando seu rosto. Então, não conseguimos ver sua reação ao observar algo tão inesperado no meio desse frio. Por mais esquisito que seja a cena, o tal monstro possivelmente é apenas uma pessoa fantasiada que quis fazer uma gracinha para aparecer na TV. Ou talvez essa seja a única roupa que essa pessoa tenha para usar em um dia tão frio como esse. Eu queria ver a cara do cameraman quando olhou um monstro se aproximando. Uma das maiores preocupações das emissoras é ter seu sinal hackeado por alguém. E em 2008, uma das invasões mais bizarras dessa lista aconteceu nos estates. No meio do jornal, a apresentadora fala sobre as eleições quando o sinal começa a falhar para o telespectador, até ser substituído por essa tela, comunicando sobre uma apresentação especial. Os minutos seguintes são bem esquisitos. Quem estava em casa começa a ouvir uma música e algumas mensagens sem sentido aparecem escritas na TV. Primeiro é essa. Você verá coisas tão lindas, que fica alguns segundos e corta para um vídeo de um rosto digital e de baixa qualidade, até voltar para a tela inicial. A segunda mensagem é Por que você odeia? Seguida de um rosto para lá de esquisito. Outras mensagens como Você está doente. Só queremos te consertar. O que tem na sua cabeça, nós já vimos. Você não pode se esconder para sempre. Estamos na sua porta. Surge na tela com mais rostos no meio. Até hoje não se sabe quem nem as intenções do hacker, já que todas as tentativas de rastrear a origem do invasor foram inúteis. Você já deve ter ouvido falar do programa Quem Quer Ser Um Milionário, e um dos participantes virou notícia em toda a Inglaterra após sua participação. O ex-major do exército estava mandando muito bem e chegou a ir para a segunda parte do game show, onde podia ganhar um milhão de dólares, caso respondesse tudo corretamente. Porém, depois da primeira parte, a produção do programa começou a receber diversas denúncias da audiência, dizendo que entre todas as respostas do major, era possível ouvir uma tosse vinda da plateia e que isso podia ser um tipo de esquema. Bem, as denúncias estavam certas. O homem falava opção por opção, como se estivesse tentando usar a lógica, e no momento que passava pela resposta correta, os seus compassos da plateia tossiam. O primeiro que ajudava o malandro era um professor universitário de 53 anos. Outra ajudante era sua própria esposa. Veja só o momento da fraude. Pois é, ela desenvolveu uma tosse do nada, bem na hora que ele falou uma das opções, garantindo que era a resposta correta. Porém, nessa hora, ambos já estavam sendo vigiados de perto pela produção, com certeza um dos momentos mais estranhos da TV mundial. Ele chegou a ganhar o prêmio máximo da noite, mas o caso foi levado à polícia, condenando ele, sua esposa e o comparsa a um ano e meio de prisão e uma multa de 15 mil dólares. O que não seria nada, né, se ele não tivesse perdido seu um milhão. Em 1954, os Estados Unidos entrou em conflito contra o Vietnã, o que gerou muita controvérsia dentro do país. A população ficou furiosa com essa decisão, já que eles haviam acabado de sair da segunda e estavam em pleno embate ideológico com a União Soviética. Porém, o mais esquisito de tudo isso foi uma transmissão ao vivo que aconteceu em 1969. Aparentemente, parece um simples sorteio de loteria, porém o prêmio ninguém queria ganhar. O vencedor teria que entrar em um avião e lutar contra os vietnamitas. Não quero não, não quero não! Não quero não! Sendo assim, todos os homens nascidos entre 1944 e 1950 estavam concorrendo, e os números correspondiam ao mês e dia de aniversário destas pessoas. Quem fosse sorteado deveria imediatamente comparecer ao exército para ser enviado ao Vietnã. Esse foi um dos momentos mais infames da história televisiva americana, e até hoje é lembrado. A gente já está acostumado a ver filmes onde acontece um apocalipse zumbi, mas imagina você estar almoçando e de repente ver um alerta de ataque zumbi na televisão. Foi o que aconteceu em 2013 no estado de Montana. Durante um programa tipo Casos de Família, a programação foi interrompida por essa mensagem. As autoridades de sua região reportaram que os mortos estão saindo de seus túmulos e atacando os vivos. Sigam a mensagem na tela, que será atualizada conforme as informações se tornarem disponíveis. Não tente se aproximar ou prender esses corpos, pois eles são considerados perigosos. Logo em seguida, a polícia de todo o estado começou a receber centenas de ligações de pessoas com medo. Porém, tudo foi esclarecido minutos depois. A TV local chamada KRTV havia sido invadida por um hacker, que transmitiu o áudio, mesmo sem conseguir colocar imagem de alerta. O invasor nunca foi identificado e não se sabe qual era a motivação dele, provavelmente só zoeira. Mano, tem demência? Pode parecer bobeira, mas se você estivesse vendo TV e de repente essa notícia viesse depois dessa vinheta. Eu aposto que também teria acreditado. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo MonarkX que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!